É isso aí pessoal, depois da gente ficar ali numa gaba entre o beira-rio, ali no novo ponto turístico da nossa cidade Nós estamos aqui agora no calçadão da Ola Ribeirinha de Propriar Estamos passeando aqui, socialmente passeando, dando um passeio tranquilo E vendo as pessoas aqui caminhar, praticar a sua atividade física, sua caminhada Como vocês estão vendo aí, aqui é o calçadão da Ola Ribeirinha de Propriar Tá vendo? Então é isso, não importa o esporte, não importa a modalidade, o importante é praticar atividades físicas Porque atividades físicas fazem bem para o coração, fazem bem para a mente, fazem bem para a alma Todas as pessoas que são sedentárias, que são depressivas, tem que praticar atividades físicas Beleza? Não importa, caminhe, pedale, corra, nade, passe funcional, passe academia O importante é praticar atividades físicas Porque isso é muito importante na nossa vida Valeu galera, é isso aí Estamos juntos, vem correr, Rogério Silva Obrigado 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 Obrigado